Bora conferir aqui então o Riders Republic, o game vai sair agora dia 28 de outubro pra Playstation 4 e 5, Xbox One, Series, Stadia e PC E essa semana a gente tem a oportunidade aqui de testar a beta cara, tô animado pra testar o jogo aqui Bora que te bora, vamos ser radicais hoje Olha qual é que é a parada né, é um MMO de esportes radicais né, então a gente vai testar aqui várias modalidades Bora lá então Uh, vamos lá, bora que bora Já começou aqui cara, vamos lá, de mountain bike aqui véi Tá, pra acelerar e frear, essa a gente faz né Freio é L2 e o acelerar é R2 Meu Deus, cara é intenso isso aqui véi Tá aí, é fluido ou é meio duro? Cara, é meio difícil aqui cara, dá a sensação que a gente vai cair a qualquer momento Nossa, espero que teve uma vez que a gente foi andar de bike daí na vida real Que era numa lomba tão grande que acho que eu tive essa sensação de... A gente aí cai... Não, cara, passa aí, passa aí, pera Vai, 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 vai Volta, volta Nooo, seu maluco, não, cara Seu maluco O cara é muito difícil, mas é legal cara, é legal Aí Meu Deus aí, meu Deus Parece bem sensível em termos de curva né É muito caro Vamos nessa véi Aí vou tentar fazer uma manobra aqui Vamos embora Olha aí, olha aí Uhuuu Te mete com o Bulldog, te mete Cara, a gente tá muito rápido véi, a sensação é que a gente vai muito rápido E que ele é um pouco descontrolado, provavelmente... Tá hora 89 ou 90 km por hora É, por isso né Por isso, não é mesmo? Ele dá essa sensação que é difícil, mas eu acho que é algo que a gente deve acostumar né Ah sim, com certeza Olha aí véi Vamos tentar, vamos tentar Uhuuu Que cara legal véi Mass Race Sequoia Não parecia tão complicado a primeira vez que a gente viu o trailer véi Ah, as outras modalidades ó Ah, a gente vai tentar uma outra modalidade agora véi Nossa, a gente tava se vendo Rocket Wing Vamos lá então né Vamos lá, vamos encarar todas aqui Eu não sei na beta quantas modalidades eles vão liberar aqui Mas vamos testar todas que forem possíveis Nossa, meio homem de ferro Isso aqui é muito perigoso Nossa Esse aí é tipo, tu vai pra baixo, ele vai pra cima Tu aperta pra baixo, ele vai pra cima Exato, aqui é o controle daquilo Nossa, ia me ralar muito nesse modo Vocês lembram do Ratchet né Oi, olha lá, as bicicletas estão lá embaixo A galera tá andando de bicicleta e a gente tá aqui ao mesmo tempo Que da hora véi Nossa, esse ia me ralar muito Caraca, é muito maneiro Ui, ui, ui Que massa véi E o controle treme inteiro, a sensação de pilotar isso aqui é muito legal Eu gostei véi E os gatilhos eles são adaptáveis, você sente alguma diferença ou não? Pois é, até agora eu não senti muita coisa não A gente tava jogando no Play 5 né Então tem o feedback responsivo né Mas aqui ele não tá normal, não tá sendo usado pelo menos não na beta aqui né Caraca, bora Quero ver as skills E o visual tá bonito viu Não é muito complexo, mas tá bonito A sensação de paisagem bonita né Deve ser legal tu formar uma turma e jogar né Deve ser muito legal Deve ser muito mais legal do que jogar sozinho eu acho Com os amigos deve ser muito massa Os caras numa modalidade ou competindo na mesma modalidade né Dá uma surra nos amiguinhos O que que tem snowboarding cara Olha só, eu tava com uma impressão do jogo Não tava tão animado Quando eu vi o anúncio pela primeira vez Eu fiquei meio ué É, foi num dos eventos de E3 Foi cara Eu também fiquei meio Mas olhando agora Eu tô lembrando até o Wii Fit Sei lá Para seu louco Seu panda maluco Meu Deus cara O que que eu fui inventar de fazer esse backflick Vamos cair normal aqui cara Vamos cair normal Bora que te bora Que coisa linda esse ambiente todo de neve Muito legal né Mas tu tava dizendo que tu não tava te animando muito Pois é e agora que eu tô jogando Eu tô achando até legal E olha eu não sou tão apaixonado por jogos de esporte Eu gosto muito do Wii Fit É um dos que eu gosto Mas esse eu tô achando bem carismático Bem da hora viu Que tu tá andando de ré louco Caraca Dá pra mudar a postura no meio Nossa muito balaqueiro Muito legal Olha isso A gente deve ganhar mais pontos por fazer isso daqui né Caraca Já tô conseguindo fazer Esse eu achei talvez o mais legal de todos até agora Tem que intercalar o X e o triângulo E o quadrado e o círculo Pra fazer essas voltas assim Esses flips né Mecanismo diferente então Muito legal véi Muito legal Ah vai ter um hub social aqui né Tá maneiro véi Aí tem a marcação na tela de onde tu tem que ir ó Ah massa véi Tá A gente vai pro terraço pra ganhar a nossa primeira bike Que é bem hub né É Eu adoro isso Muito legal Pô tá bonitão o jogo viu Nesse aspecto tá surpreendente até Aqui ó Nossa primeira bicicleta véi Tá Os equipamentos tem estatísticas que impactam o desempenho e o estilo do jogo A gente vai progredindo pra obter melhores equipamentos Mais especializados e tal né É porque tem que ter uma motivação pra tu jogar Não vai ser só jogar por jogar Porque aí dura uma semana Tem que ter algum esquema motivacional aí né Tem o sistema de progressão Tem que ter sistema de progressão Pra pessoa se animar a jogar full Galera eu acho que vamos ficando nesse ponto aqui no vídeo Deu pra gente conferir várias modalidades aí Achei interessante cara Gostei bastante Também fiquei curiosa Então se a galera quiser que a gente traga aí o Riders Republic Em outubro quando o game for lançado Vocês comentem aí pra gente saber Deem um like nesse vídeo e Até a próxima Tchau